Doutora Maguili Olha! A casa está pegando fogo. Os carros de bombeiro vão ajudar. Eles tentam apagar o fogo com água e espuma. Oh! Um canhão de água parou de funcionar. Ele dispara apenas água, mas não espuma. Se o fogo for muito forte, você não consegue apagá-lo apenas com água. Precisamos ir até a Doutora Maguili para consertar. Esta é a garagem dela. Aqui a Doutora Maguili conserta veículos. E aqui está a Doutora Maguili. Oi, caminhão de bombeiro. O que aconteceu com você? Seu canhão não dispara espuma, mesmo tendo líquido para fazer espuma aí dentro? Vamos checar você. Por fora, parece tudo bem. O que temos nesses compartimentos? Pá, machado, pé de cabra, alicate e uma mangueira d'água. Aqui parece tudo certo. Há uma escada em cima do caminhão, para que os bombeiros possam chegar até os telhados. Esse é o canhão que deveria atirar espuma. Com o canhão está tudo certo. Vamos conferir os tanques com água e com líquido de espuma. Aqui estão os tanques. Vamos descobrir como eles funcionam. Este é o tanque de água. E este é um tanque com líquido para espuma. Quando este motor está funcionando, a água atravessa o cano até o canhão. E este motor começa a enviar uma solução de espuma. O líquido de espuma encontra a água. Eles se misturam e criam a espuma. É assim que deveria funcionar. Mas olha! O motor que deveria enviar o líquido de espuma está quebrado. Está vendo? Algumas das lâminas estão quebradas. E a hélice não consegue girar. Vamos removê-las. Agora vamos checar. Está funcionando! Mas o fluxo ainda está muito fraco. Vamos ter que instalar uma nova hélice. Como essa. Agora ligue o motor. Excelente! Olha quanta espuma! Ela é tão fofinha. Eu adoraria mergulhar nela. Ótimo! O gerador de espuma funciona como novo. Agora podemos remontar o veículo. E a garagem está limpa. Os caminhões de bombeiro são veículos muito interessantes. Agora ele pode ir apagar outros incêndios. A doutora Maguili fez um ótimo trabalho de novo. Tchau! Até a próxima! Até aí! Legenda Adriana Zanotto